Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Compartilhando Luz, um canal com práticas, técnicas e rituais poderosos que vão ajudar você a manifestar coisas incríveis na sua vida. Eu sou Carolina Monteiro e no vídeo de hoje a gente vai falar de algo assim que eu adoro, que é a lei da atração. Bom, quem é daqui do canal já sabe que eu adoro esse tema, mas esse vídeo de hoje é especialmente especial. Meu Deus, é especial, é especial, é horroroso. Mas esse vídeo de hoje, ele é extra especial porque eu vou falar aqui exatamente do mito da positividade. Eu vou abordar aqui uma base da lei da atração que é o tal da positividade e os pensamentos positivos. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou dizer aqui é, é o seguinte, pensamento positivo é importante? É, é importante sim. Pensamento positivo é o que vai fazer você chegar aonde você quer chegar? Não sei, não sei, depende. Aí que está o grande lance dessa coisa do pensamento positivo. A questão é, nós hoje em dia, como sociedade, nós somos extremamente racionais, mentais e isso vem de várias coisas, né? Está aí, é presente na nossa vida, por conta de várias coisas, né? Nós somos extremamente racionais e extremamente mentais. Até aí tudo bem. A questão é que uma coisa é o pensamento, outra coisa é o seu alinhamento, é a sua energia, é a sua vibração. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que é o ponto-chave aqui desse vídeo, como um todo. Já estou dando assim logo de cara para facilitar. Não adianta nada você pensar coisas positivas se você não está sentindo coisas positivas. O que vai fazer você chegar aonde você quer chegar, a você atrair as coisas que você quer atrair, é você se sentir bem. É o seu sentimento, o que você está sentindo, o que muitas vezes a gente coloca aí junto com vibração. Porque quando a gente se sente bem, especialmente quando a gente se sente muito bem, né? Está naquela festa, naquela coisa, naquele momento que a gente só está naquela celebração máxima, sabe? Você considera que já teve esse momento assim, que você está nessa festa, nesse momento de celebração, em que a sua energia se eleva, ou então você recebeu uma notícia muito boa, e aí você sente que a sua energia se elevou tanto, que você chega até a ficar meio que arrepiado, você dá aquela coisa assim, sabe? Aquele momento assim, é aquele momento que você está realmente elevando a sua vibração. E esse é o ponto. E aí, o que que acontece? A gente tem a tendência, tem a tendência, tendência, de aumentar a nossa vibração, elevar a nossa vibração, quando a gente pensa em coisas positivas. Vou repetir, a tendência. O problema é que a gente já está tão mental, já está tão racional, que às vezes a gente está pensando positivo, mas a gente está lá embaixo, energeticamente. A gente está pensando positivo, tipo, eu vou passar, eu consigo, eu vou. E lá dentro, no nosso corpo, no nosso coração, especialmente, tá? No coração e aqui no terceiro chakra. Quem não sei se você não viu aqui o vídeo do chakra, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Aí, às vezes, o que acontece? O que que acontece, então, às vezes? Você está pensando positivo, do tipo, ah, eu consigo, eu vou, eu vou passar, eu vou conseguir o dinheiro, eu vou conseguir dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Só que, no fundo, no seu corpo, lá no fundo, você não está vibrando aquilo. Você está pensando aquilo. Mas, no fundo, você está se preocupada, você está com medo, você está em outra. E, normalmente, tá? Normalmente, quando isso acontece, você está pensando, tá? O pensamento positivo e o seu corpo está meio que travado em algum lugar. Normalmente, tá, gente? Normalmente, eu falo isso, porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Quem me conhece, eu estou olhando assim, porque quem me conhece, fica até, às vezes, chateada. Tipo assim, Carol, você é sensível demais, entendeu? Está até... Você é sensível demais e está sendo ruim. Sensibilidade demais. Na verdade, sim, né, gente? Qualquer coisa demais é ruim, né? A tendência é essa. Qualquer coisa que a gente tem é a mais, né? Enfim, estou desvirtuando aí do assunto. Então, eu sou uma pessoa... Como eu estava falando antes? Eu estou uma pessoa extremamente sensível. Então, eu sinto... Tem uma conexão com o meu corpo muito grande. A sensação, às vezes, que eu tenho é que o meu corpo fala comigo. Sabe? Do tipo assim, olha, o que está acontecendo com você é isso, 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 isso. Às vezes, eu sinto assim, tipo, caramba. Porque a minha intuição e a minha sensibilidade é muito alta. Mas isso sou eu. Antigamente, eu achava que todo mundo era igual. Hoje em dia, eu tenho a sensibilidade e a clareza de saber que cada um, cada um é um. Então, às vezes, você está pensando positivo para crente que está atraindo coisas boas, mas, no fundo, não está. Porque, no fundo, você está, na verdade, na preocupação. Você está, na verdade, no medo, na ansiedade. E aí, não tem pensamento positivo que dê conta de toda essa história que realmente está passando ali atrás para você. Então, aí, você acaba criando uma coisa antagônica, né? Você está tentando criar positivo, mas, no fundo, a sua vibração está ao contrário. Aí, você começa a ter um cabo de guerra energético que puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para o lado, puxa para o outro. E, nessa brincadeira, você acaba ficando na mesma. Você acaba continuando atraindo aquilo que você está atraindo. E aí, você não consegue mudar e refazer, remodelar e realmente atrair aquilo que você quer. Então, a pergunta maior é... Como que eu estou me sentindo? Como que eu me sinto na maior parte do meu dia? E, digo mais, se você está na dúvida... Ah, Carol, não tenho condição, não sei essa de... Não tenho... Condição de dizer para você como eu estou me sentindo, né? Essa coisa está meio estranha, eu não sei dizer. Se você está nesse caso, se isso é verdade para você, é só você olhar ao seu redor. Porque isso vem lá de Abraham Hicks, né? Eles falam isso direto. A lei da atração está sempre funcionando. Você está sempre atraindo aquilo que você vibra. Então, se você está atraindo dificuldade... Você está vibrando na dificuldade. Você está atraindo problemas... Você está vibrando na maioria das vezes. Na maior parte do seu tempo, você está vibrando na dificuldade. Você está vibrando na dificuldade. Você está vibrando no medo. Você está vibrando abaixo daquilo que você quer. Você não está vibrando nos seus sentimentos bons. Naquilo que você realmente quer para você. E é difícil, sinceramente, assim, é um pouco assim, meio chato a gente se dar conta disso, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é tipo... Ai, se eu estou atraindo essas coisas difíceis, então quer dizer que eu sou o que estou vibrando, é tudo minha culpa e tal, não sei o que... Puts! Olha como é que eu já fico. Minha vibração já baixa na hora, né? Só de pensar assim... Ai, é minha culpa. Ai, eu sou responsável, não sei o que... Puts, olha o peso que você está botando dentro de você. Isso não te ajuda. Você já sentiu que você está começando a ir para ir? Já para. Já para, porque você está trazendo um peso a mais para você e para a sua história e para a sua vida, que é desnecessário, não vale a pena para você. Está atraindo coisas que você não quer atrair? Faz decreto de proteção. Está aqui, nesse vídeo aqui eu falo sobre decreto. Faz decreto de proteção todos os dias. A casa está tudo muito difícil? Faz um decreto mais forte ainda que aquele decreto que eu já falei aqui, é o decreto do Arcanjo Miguel. Faz o decreto do Arcanjo Miguel. Entende? Para você poder conseguir se desvencilhar disso e conseguir atrair diferente. Vou até contar uma história aqui, muito interessante. Vou até contar uma história aqui do que aconteceu comigo. Eu passei por uma época que eu fiquei desempregada. Enfim, gente, quem já ficou desempregado, assim, tendo que pagar as suas contas, né? Tendo que pagar todas as contas que a gente tem que pagar, né? Não está mais morando com ninguém, né? Porque uma coisa, você está desempregado e está morando com alguém, com sua mãe, com alguém, com seus pais, com companheiro ou companheira. Com alguém que tem lá a condição de, pelo menos, segurar as contas para você. Eu não estava nessa. Eu fiquei desempregada e eu morava sozinha. Então, tipo assim, se eu não pagasse as minhas contas, quem vai pagar, né? Ninguém ia pagar para mim, eu ia ter que, enfim, falar o que eu ia fazer. E eu lembro que eu fiquei, assim, extremamente arrasada naquele momento, sabe? Extremamente arrasada. E eu já estava estudando há muito tempo, já estava... O canal já existia, enfim. Já estava estudando há muito tempo sobre lei da atração. E aí eu lembro que eu entrei em meditação e perguntei o seguinte, o que eu vou fazer? Porque eu preciso pagar minhas contas, eu até tinha. Eu sempre tenho dinheiro guardado, porque eu tinha o dinheiro guardado. Por menos por uns meses eu consigo segurar as contas, mas assim, vai chegar uma hora que o dinheiro tem que entrar. Senão, o que eu ia fazer? Eu ia ter que abrir mão no meu apartamento, enfim. E aí, eu lembro que eu, depois de muito tempo, né? Depois de fazer uns EFTs e ficar bem mexida, eu falei assim, não, eu conheço a lei da atração. Eu vou botar a lei da atração para valer. Eu vou usar aqui tudo que eu sei da lei da atração para conseguir atrair um novo emprego, porque eu preciso de um novo emprego. Até aí, tudo bem. E aí eu fui vendo, e aí eu pensei, poxa, o que a lei da atração diz? A lei da atração diz que eu preciso focar em coisas positivas. Não só focar em coisas positivas, mas me sentir bem. Me sentir bem. Aí eu falei assim, putz, como que eu vou me sentir bem? Se eu preciso pagar minhas contas, eu não tenho dinheiro. E aí, logo aí, eu já fiquei nervosíssima, porque eu pensei, cara, que loucura é essa? Como que eu vou me sentir bem se eu não tenho dinheiro entrando? E aí eu falei assim, gente, eu vou ter que me trabalhar muito. E aí, o que eu fazia? O que eu fazia? Uma coisa que eu sei, né, que eu já falei aqui no canal, eu já falei com certeza, é, na parte da manhã, a nossa energia costuma a estar mais elevada. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente praticamente zera, a gente zera o nosso pensamento, né, e a gente tem a tendência de elevar a nossa vibração. Então, quando a gente acorda, a gente tá mais com os nossos pensamentos de uma forma mais positiva. Então, o que eu fazia? Eu acordava de manhã, meditava, fazia um EFT. E aí, passava, eu passava o dia inteiro, juro, juro pra você, eu passava o dia inteiro meditando, fazendo a EFT, escutando todo tipo de conteúdo que eu conseguia de Abraham Hicks. E quando eu me sentia, assim, extremamente alinhada, eu falava assim, vou olhar, vou procurar emprego em site, vou mandar um e-mail pra alguém, vou procurar não sei aonde. Eu procurei até no Facebook, Facebook, né, na época o Facebook era mais animado, né, enfim. Vou mandar um e-mail pra aquela minha amiga que trabalhou comigo, ver se ela tem alguma, sabe, de alguma confrila, vou mandar pra não sei quem. Então, eu comecei a fazer isso. E toda vez que eu sentia que a minha energia estava super baixa, que eu tava começando a entrar no medo, eu fazia EFT. Eu fazia muito EFT. E eu, naquela época, eu morava super perto de um jardim. É um, enfim, um jardim que tem ali em Botafogo. E eu morava em Botafogo. E eu ia direto, eu passava praticamente, quase o dia inteiro ali. Passava tipo umas quatro, cinco horas no jardim. Porque eu, eu, Carolina, eu tenho a tendência de me sentir melhor quando eu tô na natureza. Quando eu tô perto de árvore, de pássaro, de, enfim. Então, eu ia pra esse lugar e ficava meditando, ficava fazendo EFT. Eu me lembro de espaço público, eu sou dessas, enfim, quem me conhece sabe. Então, eu ficava ali pensando. E aí, às vezes, quando eu tava em meditação, vinha uma ideia. Tipo, ah, manda e-mail pra aquela pessoa. Ah, procura emprego em tal site. Ah, e aí eu chegava em casa e fazia essas coisas. E todo e qualquer momento em que eu não tava me sentindo bem. E sentindo que a minha vibração ia baixando. Que a coisa tava começando, que eu tava começando a entrar no medo, no desespero. Eu fazia um EFT. E eu fiz muito decreto também nessa época. E eu consegui manifestar um emprego. Demorou aí um mês e meio, mais ou menos. E foi uma indicação de uma amiga que viu algo assim. Foi uma amiga minha que viu algo online e mandou pra mim. Eu nem conhecia a pessoa, nem ela conhecia. Mas ela seguia, assim, a empresa no Facebook. A empresa botou a vaga, anunciou a vaga. Ela viu, mandou pra mim. Tudo que me mandavam naquela época. Opa, emprego novo, mandava no currículo. Manda lá, manda lá, manda o currículo. E é isso. Eu consegui manifestar o emprego. Mas tiveram momentos em que eu me sentia assim. Nossa, eu não vou conseguir. E o que me salvava era o EFT. O EFT é muito poderoso, né? Então, e essa não foi a sua única... E essa vez que eu contei agora, não foi a única vez que eu consegui manifestar algo usando a lei da atração, assim, sabe? É desafio, é um desafio? É, eu tive sorte porque eu tinha dinheiro, um pouco de dinheiro guardado pra poder me dar possibilidade de conseguir ficar aí, né? Um mês e meio só, só focada em procurar um trabalho? Tive, tive sorte. Amém. Ainda bem que tinha, né? Mas é isso, assim, conseguir manifestar no emprego usando a lei da atração. Eu fiz tudo, assim, conforme o figurino. E funcionou. Funcionou. Eu consegui manifestar. Então, assim, se você tem alguma coisa... Agora, falando super sério, se você tem alguma coisa que você quer e você não tá manifestando... É porque o seu foco está na falta daquilo. Abraham Hicks fala muito de uma... Dá sempre um exemplo muito interessante, que é que todos os... Cada... Todos os assuntos, todos os assuntos, todas as coisas que a gente pensa, tem dois lados. O lado da falta daquilo e o lado de ter aquilo. E muitas vezes a gente tá focado na falta. A gente pensa a respeito do dinheiro, mas a gente pensa na falta do dinheiro. A gente pensa no emprego, mas a gente pensa na falta do emprego. A gente tá foco... O nosso foco costuma mais a estar na falta do que na presença. Então, por mais que a gente pense a respeito daquele assunto... Se o nosso foco tá na falta, a gente vai atrair a falta. E... Digo mais... Às vezes o seu pensamento não tá na falta. Seu pensamento tá assim... Eu vou conseguir, eu vou conseguir... Só que lá... Você conscientemente está pensando isso. Só que o seu inconsciente está pensando outra coisa. E o nosso inconsciente, ele é mais... Ele fala mais alto. Ele é mais presente do que a gente imagina. Ele tá sempre falando e ele não fala... Ele não fala por palavras. O nosso inconsciente fala mais por sentimento. Então aí a gente... Por isso que é tão importante a gente ter noção do nosso sentimento. Porque a gente às vezes não tem nem consciência. Porque o nosso inconsciente tá pensando. O nosso inconsciente tá falando aquilo. Então a gente não tem, às vezes, consciência que a gente tá fazendo isso. Mas a gente tá. A gente fala assim... Eu vou conseguir emprego. Eu vou conseguir esse emprego. Eu vou conseguir esse emprego. E lá no fundo... Inconscientemente... Gente, a história que tá lá como pano de fundo pra você é... Você não é boa o suficiente. O seu currículo não é competitivo. Você não vai conseguir. Enfim... Você pode tá aqui conscientemente pensando uma coisa... E na verdade o seu inconsciente tá... Completamente vibrando na falta. E o nosso inconsciente é muito poderoso. Na verdade o nosso inconsciente é o mais poderoso aí. Porque ele rege muita coisa. E o nosso inconsciente... Ele mexe muito mais com as nossas emoções. É um pano de fundo que tá acontecendo ali... Que... Por ser inconsciente a gente nem sabe o que tá ali acontecendo. A gente às vezes... Quando a gente tá ligado a gente sente. Na verdade eu não diria assim que às vezes. Eu diria que 100% a gente sabe. Mas... Como a gente é muito... A gente já tá tão acostumado a ser mais mental... Que... Puts... A gente nem percebe. Eu lembro... Eu lembro... Vou até contar outra história aqui. Eu lembro de vezes... Quando eu tava começando mais a... A trabalhar... E a perceber mais a força da lei da atração, né? Eu às vezes... Me pegava me sentindo mal. E eu nem sabia. Tipo assim... Eu falei... Hã? Eu tô me sentindo... Pera aí... Eu tô sentindo uma dor aqui no peito. Um peso... É batata assim... Pra mim... Cada pessoa é uma pessoa. Mas eu sinto muito mais aqui no coração e no terceiro chakra. Né? Aqui em cima assim... No terceiro chakra tem uns três dedos em cima de um pingo, né? São os dois lugares que eu mais sinto. Na verdade aqui também no chakra. Entre laranja eu também sinto bastante. Mas esses dois... Esses dois assim... Às vezes eu tô assim andando assim de boa. E do nada eu sinto um aperto no meu peito. Um aperto nesse terceiro chakra. Eu falo assim... Gente... Eu não sei se eu pensei em alguma coisa na verdade. Na minha concepção. Eu não pensei em nada. Mas eu tô sentindo que tá... Uma energia negativa. Eu tô sentindo que eu tô... Assim... Tensa... Tô num... Então... De alguma forma... Eu tô pensando em alguma coisa... E eu nem sei exatamente o que eu tô pensando. Porque é inconsciente. É... Eu não tô nem vendo. É tipo um pano de fundo que eu faço assim... Que tensiona e eu nem sei. Eu nem percebo. E aí eu comecei a me tocar assim... Caramba! Olha isso! Eu só sei... Porque eu tô ligada nos meus sentimentos. Eu tô ligada... Que eu tô sentindo um aperto no peito. Mas... E aí... Um dado aí meio... Meio intenso assim... De pensar e falar assim... Por exemplo... Eu muitas vezes... Andava assim... Com esse aperto no peito. Ou no terceiro chakra. Como se fosse uma coisa normal. Como se fosse assim... O meu... O meu... Normal de ser. Como se não existisse diferente disso. Como se fizesse parte da vida... Como ela é. Não tem como eu viver sem sentir esse aperto no coração. Não tem como eu viver sem esse aperto aqui no meu terceiro chakra. Faz parte. É como se fosse... É dado. Existe. É isso que acontece e ponto final. Né? Então... Nossa... É meio... E é meio chato assim... É não... Meio não... É bem chato assim... Por exemplo... A gente... Se tocar... De que... Poxa... É... É... Ai... É minha responsabilidade que as coisas estão complicadas. É minha... Isso é um caminho tão complicado. Por mais assim... Que seja assim... Pô... É verdade... A gente atrai... Aqui... A gente atrai as coisas. Só que às vezes a gente está atraindo... Não é... Atraindo... No... No... Automático... E o nosso automático... Costuma ser... A falta... Costuma ser as dificuldades... Costuma ser os problemas... A gente... Normalmente... Vibra assim... Até porque... Né? Como é que era no passado? A gente... Quem... Quem sobrevivia? Quem sobrevivia? Quem estava sempre de olho... Para ver se vai ter algum... Algum... Tigre que vai atacar... Algum... Problema que vai acontecer... Né? Quem... Quem conseguia sobreviver... Era quem estava ligado... Nos problemas do futuro... Nas dificuldades do futuro... Porque eu tenho que estar... Eu estou aqui... Mas eu tenho que estar ligado... Se vai... Se tem um predador ali vindo... Se tem um... Uma coisa que vai acontecer... Que vai colocar a minha vida em risco... Então a gente já está focado em... E já existindo nessa... Na dificuldade... Na falta... Nosso normal... Como sociedade... É isso... Né? O diferente... É quem vive na abundância... É quem tem tudo... Nosso natural... Né? A gente esquece... A gente esquece... Que a natureza é extremamente abundante... A natureza é abundante... A natureza... Tipo... Tipo... Eu vejo aqui... Eu vejo aqui em casa... Tipo... O pé de limão... Que dá limão... E a gente não nem dá conta... Limão... 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 E eu comecei a ver isso... Assim... Quando eu fui morar... A primeira vez que eu vi... Isso... Com... Né? Com esses dois olhos... Foi quando eu fui morar no Astra... Quando eu fui... É... Larguei tudo... Virei... Saniase... Né? Raspei cabeça... Fui morar... É... No meio do mato... Com... Um... E eu fui celibatária... E... 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 Fui... Me... Investir o meu tempo... 100%... Na minha espiritualidade... No meu caminho espiritual... No meu autoconhecimento... Quando eu fui morar... Assim... Perto da Terra... Que eu vi... Que... Para... A natureza... Não existe... Falta... Existe sempre a abundância... Tá sempre... Tá sempre... Sempre dá... Sempre tem... Sempre tem... Sempre tem... É a gente... Que tá cada vez mais desconecto... Que a gente esqueceu... Esqueceu disso... E... Vai cada vez mais... É... Focando na falta... Na dificuldade... Nos desafios... O que eu quero dizer... Então... Estão voltando aí... A respeito da... Dessa questão da positividade... O que é mais importante? O mais importante... É você se sentir bem... É o seu bem-estar... O seu relaxamento... O seu bem-estar... Você elevar a sua vibração... Porque quando você faz isso... Você realmente está atraindo... Coisas boas para você... É esse bem-estar... Que é o importante... É esse bem-estar... Que é a chave... Para você... Entende? E obviamente... Não é fácil... Não é fácil... Porque às vezes... A gente tem... Tá naquela situação... Que eu contei... Você... Tá sem emprego... E não tem como pagar... As suas contas... Como que eu vou relaxar... Se eu... Tenho que pagar as minhas contas... E o dinheiro não vai entrar... Esse mês... É difícil... Não é fácil... E eu estou te falando isso... Porque eu vivi isso... Eu sei que foi difícil... Então eu usei tudo... Que eu conheço... Para poder me sentir bem... E eu fiz... Fazia muito AFT... Muito decreto... Usei tudo... Tudo que eu conhecia... Para poder... Pelo menos... Deixar a minha... Energia numa calma... Numa leveza... Para poder... Eu conseguir... Manifestar um novo emprego... E obviamente... Quando... Depois que passou o primeiro mês... E aí eu pensei... Se o nosso dinheiro está acabando... Ficou mais difícil... Né? Ficou mais difícil... De vibrar positivo... Como é que você vai vibrar positivo... Se o dinheiro está acabando? É... É complicado... Né? É complicado... Então... É... O que me ajudou muito foi a AFT... Sendo mega sincera... E ouvir muito... De Abraham... Ouvir... E lembrar... Né? Porque no fundo... No fundo... É... E eu acredito nisso... Também eu tive... Eu tive essa sorte também... Né? Eu tenho uma... Tive uma sorte muito grande... Assim... Eu... Desde criança... Eu sempre tive algo... Assim... É certo pra mim... Eu não sei... Eu não sei o que que Deus é... Mas eu sei... Eu sei que Deus existe... Eu não sei o que que é Deus... Eu não sei que Deus existe... E eu estou conectada... E sou conectada... E faço parte desse todo... Então... Eu me... Eu me colocava... Nessa certeza... Era essa certeza que mais... Me deu força... Fazia muito AFT nesse sentido... Do tipo... Cara... Eu estou conectada com o todo... Eu faço parte do todo... Eu sou o todo... E se eu sou o todo... Eu posso sim... Manifestar um novo emprego... Eu posso sim... Mudar a minha história... Eu posso sim... Conseguir... Atrair os meus objetivos... Entende? Então... É... É uma... É uma... É uma chave... Que é difícil a gente virar... Mas não é impossível... E aí... Eu... Teve uma hora... Eu consegui meu emprego... E aí... Eu tive uma... Foi uma das primeiras confirmações... Assim... Pra mim... Da... Da força... De todo o meu conhecimento... A lei da atração... E teve outra vez também... Que eu... Que eu... Fiquei desempregada de novo... E... Falei assim... Não... Não... Eu vou fazer tudo de novo... Vou conseguir atrair... Vai... Vai dar certo... E esse daí... Eu... Teve uma época... Esse foi um pouquinho mais difícil... Porque demorou mais... Pra aparecer... Esse... Esse outro emprego... Mas... Eu consegui... Obrigada... Por ter chegado até aqui... E obrigada... Por você... Por você se interessar... Na lei da atração... E... De saber como... Que você... Pode usar essa força... A seu favor... Que você use... A seu favor... Que você... Manifeste as coisas... Que você quer pra você... Porque você merece... Né... É... Esther Hicks fala muito... É... Abraham fala muito... Né... Se você sonha com aquilo... Se isso é um sonho pra você... Então é possível você atrair... Nenhum desejo vem até você... Se é impossível pra você... Bonito isso, né... Então sim... Seu sonho... Você merece todos os seus sonhos... Corra atrás dos seus sonhos... Manifeste coisas incríveis... Pra você... Utilize todos os conhecimentos... Que tem aí ao redor... Nesse canal tem muita coisa... E se você curte meu conteúdo... Se você curte meu trabalho... Que tal curtir esse vídeo... Escrever algum comentário... Mandar pra alguém... Compartilhar esse vídeo com alguém... Isso ajuda a YouTube... Ver... Que esse conteúdo é de qualidade... Que mais pessoas deviam conhecer... Esse canal... Compartilhe a sua luz... O universo agradece... E aí